Sua barriga não vai crescer, não sentirá enjôos matinais nem desejos estranhos, mas abra mais espaço em seu peito, pois seu coração vai crescer com todo o amor que puder imaginar. Que viagem louca que é essa de ser pai pela primeira vez. Por mais que nos preparemos, nada se compara com a realidade de pegar seu beber no colo. É como se o coração batesse mais forte do que nunca, é como se a felicidade se tornasse mais viva, é como descobrir uma chama que antes não existia. Pela primeira vez, senti um pouco de medo, pois meu mundo virou de pernas para o ar. Nunca esquecerei a primeira vez que acariciei e que aconcheguei bem junto do meu peito aquele bebê que é parte daquilo que eu sou. Há uma ligação inexplicável que nos une. Sim, existe também essa ligação entre pai e filho. Mas também tenho muito para ensinar, um futuro para preparar. Sinto uma enorme responsabilidade por ter de educar alguém que ainda está dando os primeiros passos na vida. Mas eu o farei com o maior orgulho, porque de agora em diante, minha felicidade não depende só de mim. Ser pai é um novo desafio todo dia. Cada vez descubro algo novo e desvendo novos sentimentos. Ser pai é uma eterna aventura e eu devo dizer que estou adorando a adrenalina. O amor e a dedicação que o pai tem pelo seu filho é proporcional à coragem e à força que ele recebe para poder criá-lo da melhor forma possível. Eu sempre tento ser o melhor exemplo que posso. Aprendo muito e erro também. Só espero que você se orgulhe de mim, meu filho, e que jamais deixaremos de cuidar um do outro. Ter um filho é fácil, mas ser pai é uma bênção que não podemos desperdiçar. Hoje, quero managear todos que, através do amor, educam e cuidam. Não há missão mais bela e, ao mesmo tempo, tão difícil como essa. Feliz Dia dos Pais!